Sobh Que novidade é essa, grande? Tu acha isso normal? Mas é normal, mas eu tenho uma amiga que botou pra fora Foi um abacaxi que ela engoliu quando ela tava fazendo uma salada de fruta Não acredito não, Rospec Quando ela engoliu quando tava fazendo uma salada E ela botou pra fora peidando